Ontem eu sonhei Parecia até um frevo, naquele cai e não cai Vem pra coça, coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora É o forró mastro e solente Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate coça com Parecia até um frevo, naquele cai e não cai Parecia até um frevo, naquele vai e não vai Parecia até um frevo, naquele cai e não cai Parecia até um frevo, naquele vai e não vai Vem pra coça, coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora Vem pra coça, coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora Vem pra coça, coça com dança do coçaco Parecia até um frevo, naquele vai e não vai Vem pra coça, coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora Vem pra coça, coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora Vem pra coça, coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora Vem pra coça, coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora Vem pra coça, coça com dança agora Vem me convidar pra dançar quadrilha Até o dia clarear Estrela da Rua vem me convidar Pra dançar quadrilha até o dia clarear Estrela da Rua vem me convidar Pra dançar quadrilha até o dia clarear Estrela da rua vem me contar Pra dançar quadrilha até o dia clarear Alea rei, alea rei, alea rei, ioi, 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 ioi Alea rei, alea rei, ioi, 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 ioi Cua, 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 cu Que essa quadrilha que você vê Tem pé de coelho pra você E quanto mais você quiser Só em São Luís você vai ver Eu acho, eu acho Que essa quadrilha tem um desejo Que fica preso quando você dá um beijo De alegria e num lampejo Um caranguejo fica preso no seu par Estrela da rua, vem me convidar Pra dançar quadrilha até o dia clarear Estrela da rua, vem me convidar Pra dançar quadrilha até o dia clarear Estrela da rua, vem me convidar Pra dançar quadrilha até o dia clarear Estrela da rua, vem me contar Pra dançar quadrilha até o dia clarear Estrela da rua, vem me contar Pra dançar quadrilha até o dia clarear Estrela da rua, vem me contar Pra dançar quadrilha até o dia clarear Vem me contar Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você, pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar